Música Eu vejo que a juventude tem muito amor Quase a 22ª Romaria da Terra e das Águas aqui em Bom Jesus da Lapa, na Bahia Estamos aqui na Catedral em Construção Nossa Senhora do Carmo Conferindo o Plenarinho da Juventude, Juventudes e Políticas Públicas Ninguém solta a mão de ninguém Se a gente, enquanto juventude, que tem a força, que tem o dinamismo Se a gente não tomar par da situação das coisas, tudo pode ser pior E assim, a importância maior é que, hoje, se a gente tem o Conselho de Juventude Se a gente tem o Estatuto da Juventude que garante direitos para jovem É graça também aos grupos de jovens, é graça às pastorais de juventude A PJ, a PJM, PJR, PJR, que foi esses grupos, essas organizações de juventude Quem deu esse pontapé inicial para essas políticas de juventude E que iniciou e que deu origem ao que temos hoje, ao Estatuto de Juventude É muito importante para os jovens participar, lutar pelas políticas públicas Lutar pelos nossos direitos Eu convido a todos a participar desse momento, que é muito lindo e muito aconchegante Se o jovem, hoje, não correr atrás dos seus objetivos agregados na política pública Quem é que vai preocupar com o nosso futuro? Então, o jovem já tem que ser a base, tem que agregar, né? Estar dentro da política pública e lutar, mostrar que o jovem existe Que o jovem, hoje, tem força como qualquer outra sociedade Eu vejo que a juventude tem muito amor Carrega esperança viva no seu cantor Conhece caminhos novos, não tem segredo A Maria da Terra é um momento de reflexão, de formação, de construção da cidadania Das pessoas E esse debate aqui, da juventude, que estão fazendo aqui hoje É um debate importante Porque isso ajuda na formação dos nossos jovens Porque o lugar dos nossos jovens é também na política Esse papo de dizer que o jovem é o futuro Não existe, o jovem é o presente E quando eles participam de debates como esse De momentos de reflexão como esse Isso é importante para ajudar na condição da cidadania Na compreensão, na leitura da realidade Despertar o senso crítico Despertar o espírito de solidariedade Da divergência Do respeito à opinião contrária É em espaços como esse que as lideranças são forjadas Então, por isso que eu acho extremamente importante E gostaria de parabenizar a todas as dioceses e pastorais envolvidas Na condição desse grande evento que é a Romaria da Terra Além da juventude, tivemos também os plenarinhos Em outros espaços para discussão de temas sobre terra Fé e política Crianças Rio São Francisco e outras bacias Um momento profundo de vivência da fé Com pé na realidade Na luta em defesa da vida Somos gente nova vivendo a união Somos povo, semente da nova nação Somos gente nova vivendo o amor Somos comunidade Amanda, qual a importância? Qual o objetivo deste plenarinho? Então, o plenarinho terra e território Direito do povo e dever do Estado Ele é um espaço dentro da Romaria da Terra e das Águas Em que as comunidades envolvidas em conflitos de terra Que estão na luta para se manter em seus territórios Eles vão se fortalecer Refletir sobre esse direito da terra e do território Também trocar experiências Conhecer outras lutas espalhadas nos nossos territórios Na Bahia como um todo Também conhecendo outras lutas no Brasil Somos gente nova vivendo a união Somos povo, semente da nova nação Somos gente nova vivendo o amor Somos comunidade e povo do Senhor Somos gente nova vivendo a união O plenarinho fé e política na Romaria Ele sempre foi um plenarinho muito cheio Graças a Deus por isso E este ano, porque nós estamos A Romaria da Terra, ela traz também Dentro do seu contexto sempre os temas Das campanhas da fraternidade E a campanha da fraternidade este ano Foi fraternidade e políticas públicas Será libertado pelo direito e pela justiça E todos os plenarinhos estão trazendo esse recorte E o plenarinho fé e política está trazendo este tema Que foi trabalhado na campanha da fraternidade deste ano Praternidade e políticas públicas Então esse plenarinho fé e política foi muito cheio Muito disputado, debates excelentes, interessantes Você está entendendo? E este ano não está sendo diferente E muito pelo contrário Até mais assim, está sendo um plenário O pessoal está aqui para ver que rumo nós vamos tomar Porque hoje nós vamos sair daqui Com uma proposta de ação Porque faz parte, inclusive, do formato da Romaria Cada plenarinho trazer, você está entendendo Uma proposta para ter seguido E é que hoje a gente vai tentar construir Essa proposta diante desse quadro Tão crítico que a gente está vivendo neste país Rio, São Francisco e outras bacias Mais um plenarinho da Romaria da Terra E estamos aqui com o Samuel Que faz parte da comissão da Pastoral da Terra, CPT Qual a inspiração de reflexão desse plenarinho, Samuel? Então esse plenarinho, ele é um plenarinho Que tem como objetivo fazer uma reflexão Sobre a questão das águas E em função do crime de Brumadinho Que aconteceu em Minas Gerais Nós trouxemos a reflexão Sobre o que representou esse crime Para a bacia do Rio São Francisco E o que representa todos os impactos Como a mineração, o agronegócio E outros impactos para as águas de maneira geral Então nós utilizamos a experiência de resistência A essa tragédia de Brumadinho E também o encontro que aconteceu Da articulação População Francisco Vivo O sexto encontro Como experiência de mobilização Em torno da questão das águas E aí nós estamos trazendo as outras bacias Que estão presentes aqui também Na Romaria da Terra Para refletir sobre a necessidade De tomada de ação Em torno da questão das águas Na Bahia e nos outros estados Em todas essas bacias que estão presentes aqui Inclusive nessa Romaria Nós temos bacias de outros países Tem dois austríacos aqui Que vivem nas margens do Rio Mur Então a ideia é que a gente possa ampliar O máximo possível Essa discussão da necessidade Do cuidado com as águas Então todos os anos Esse plenarinho do São Francisco específico Além de abordar a questão do São Francisco É trazer a reflexão sobre a água Mais um plenarinho da Romaria da Terra Um plenarinho muito especial Um plenarinho das crianças Com o tema Toda criança tem o direito de ser feliz E estamos aqui com a Eugina Que é da coordenação deste plenarinho Eugina, qual a importância desse plenário na Romaria? Esse plenário é muito importante Porque as crianças Ficava-se um espaço Para também estar vivificando a sua fé Então os adultos iriam para o plenário E deixavam as crianças Então a gente prepara esse ambiente Com temas importantes Para a criança também ser educada na fé Toda criança tem o direito de ser feliz Qual a proposta nessa reflexão dos direitos das crianças? Então Durante esse trabalho Nós vamos estar percebendo Já conseguimos perceber Algumas paróquias Já tem projetos Onde busca resgatar crianças E aí a proposta é conhecer A nível de paróquia De diocese Como está acontecendo nas outras paróquias E como a gente pode também estar fazendo Naquelas paróquias que não tem esse projeto Para estar resgatando essas crianças Para não ficar na rua E educando na fé mesmo Para ser feliz Com dignidade Qual a atividade que você mais gosta do projeto? Aula de educação Português Matemáticas Filmes Todo tipo E você está gostando de participar da Romaria? Estou Muito Vai vir mais vezes? Vou Toda criança tem direito a? Educação Esporte Lazer Família Saúde E lealdade Liberdade De brincar E alimentação também Lutar E crer Vencer a dor Louvar ao Criador Justiça e paz Dão de reina E viva o amor E viva o amor